A equipe que vence é aquela que obtiver 5 pontos ou mais primeiro. E para cada série de 4 flechas, a equipe que obtiver mais pontos vai receber 2 pontos de 7 pela série, se ela for vencedora. Caso as equipes empatem, haverá 1 ponto para cada equipe. A equipe italiana começa então com 9 pontos e sua primeira flecha disparada ali pelo Roberto Aroldi. E agora a vez de Elisabetta Migno. O Roberto Aroldi já tirou 9 pontos em sua primeira flecha, Elisabetta Migno, tirou 6 pontos, total de 15 pontos para a equipe de Itália. Agora é hora da equipe brasileira, 8 pontos para o Francisco Cordeiro. E agora a Fabiola Degovic, que está preparando para a equipe. 50 segundos agora, restante para a equipe. A equipe tem 80 segundos para a equipe. 5 pontos para a equipe brasileira, 13 pontos, traindo por 2, a equipe de Itália. Now back to Roberto Aroldi. Roberto Aroldi, que vai agora disparar, marca mais 9 pontos. E agora a vez de Elisabetta Migno. 15 segundos restantes para a equipe italiana. Ela ainda tentando se ajeitar na sua cadeira de rodas. 9 segundos. Ela puxa a corda do arco, pronta para disparar ali, ancorada. Um segundo restante. E ela solta no último segundo, marca 6 pontos. 6 pontos para a equipe de Itália. 30 pontos total. Brasil, 13 pontos. E agora é hora do Francisco Cordeiro. Francisco agora vai iniciando a sua segunda flecha desta primeira série. Um pouco demorado o seu disparo. 7 pontos. O Brasil precisa de 10 pontos nesta última flecha, se quiser empatar este primeiro set. O Brasil precisa de 10. Para que possam dividir o set. Fabiola, agora. 6 pontos. O Brasil marca 6 pontos. Então, 26 no placar contra 30 pontos da Itália. Vitória deste primeiro set para a equipe italiana, que recebe 2 pontos, então. A Itália recebeu 2 pontos para o set. Puxou 30 pontos. Com um total de 40 possíveis pontos. O Brasil tem 26 pontos. E o Francisco Cordeiro vai até ali o seu treinador, o Henrique Junqueira Campos, pegando orientações. Henrique se dirigiu até Fabiola para dar algumas orientações, coisa que é permitida nos Jogos Paralímpicos. Uma vez que os arqueiros não devem sair da linha de tiro, não necessitam sair da linha de tiro. Após recolhidas as flechas dos alvos, então, vamos dar início à segunda série dessa disputa entre Brasil e Itália. O juiz acaba de autorizar o início da série. E quem começa disparando é a equipe do Brasil, que segue atrás no placar. A equipe do Brasil está começando na segunda série. Uma vez que eles estão traindo na linha de tiro. Francisco Cordeiro se prepara para o disparo. O vento vai em contra, sua direção agora. Oito pontos. Oito pontos para o brasileiro, Francisco Cordeiro. Agora é hora de fazer a Fabiola Dergovic. Tomando seu tempo. Arrasando o pão, lentamente, e desenhando o pão. Até que ela atiree o pão. E lançando oito pontos. Sete pontos da Fabiola. O Brasil com 15 pontos no placar no momento. Agora a vez da Itália. E quem vai iniciar disparando? Roberto Airoldi. Oito pontos do arqueiro italiano. Oito pontos. O golpe do Roberto Airoldi, da Itália. No segundo ponto. Agora a Elisabetta Minho. O golpe de 9 pontos. Agora, back to the Brazilian team. Francisco Cordeiro, que vai agora fazer a sua segunda flecha desta segunda série. Dois arqueiros do Brasil estão de costas, um para o outro. Nove pontos de Francisco Cordeiro. Francisco Cordeiro é um arqueiro destro. Fabiola Dergovic, arqueiro canhoto. Os dois sentados, um de costas para o outro. E o vento bastante forte ali na direção contrária dos arqueiros agora. Oito pontos. E Fabiola Dergovic, 32 pontos para o Brasil no momento. Itália com 17 pontos, ainda com duas flechas faltantes. E a vez de Roberto Airoldi. Seis, provavelmente sete pontos. Ainda difícil de definir a essa distância. Itália com 23 pontos. Última flecha desta série, nas mãos de Elisabetta Minho. Faltando agora 11 segundos para o final do tempo regulamentar desta série. Elisabetta Minho dispara mais seis pontos. Provável sete. Mesmo com as duas flechas com pontuação ainda não confirmadas, fica difícil para a equipe da Itália conseguir superar a equipe do Brasil na segunda série. Então, Brasil com 32 pontos. Itália com 29 extra oficialmente. Brasil recebe dois pontos, então, pelo segundo sete. Dois a dois no total. After the second end, Itália shooting 8, 9, 6, and 6. On a total of 29 points. Not enough to reach the team of Brazil, who scores 32 points in the second end. So, now we have Brazil two points per set, and Italy two points else. Equipe do Brasil, composta pelo Francisco Cordeiro, que vive na cidade de Niterói, aqui próximo do Rio de Janeiro. Ele iniciou no esporte em 2011 e teve sua primeira competição internacional também neste ano. Fabiola Dergovic, 49 anos de idade, vive na cidade de São Paulo, iniciou no tiro com o arco no ano de 2013 e teve sua estreia internacional no ano de 2014. E agora, a vez da Itália iniciar a série, uma vez que eles optaram por começar a disputa, sempre que houver empate no placar por sets, eles têm o direito de iniciar a série novamente. 9 points, 9 points, shot by Roberto Airoldi, from Italy. And now, Elisabetta Meino. 8 points. Após disparar, 9 e 8 pontos da equipe da Itália, tem 17 no total. Agora, Francisco Cordeiro, do Brasil. 8 pontos, do lado direito do alvo. E agora, a vez de Fabiola Dergovic. 8 points, shot by Francisco Cordeiro. And now, Fabiola Dergovic. 7 points. Brasil 15, leading by 2, sorry, trailing by 2, the team of Italy. And now, back to Roberto Airoldi. 9 pontos do arqueiro italiano, 26 pontos, ainda com uma flecha restante. Brasil, que tem 15 pontos, com dois disparos. E a Elisabetta Meino, ainda esperando um pouco, já que ela tem 17 segundos ainda restantes. Esperando passar um pouco essa rajada de vento mais forte. 10 segundos agora. Ela inicia sua puxada do arco. 5 segundos restantes. E ela dispara 9 pontos. O Brasil precisa concluir essa série com duas flechas de 10 pontos, se quiser empatar o set. Nice time for Brazil. They need two arrows, scoring 10 points. So, 3 points now, not so good for Brazil. 18 points. One arrow left. 13 segundos ainda restantes para Fabiola Degovic. 10 segundos agora. 7 pontos. Brasil 25, Itália 35 pontos. 2 pontos, então, pela vitória deste set para a equipe italiana. In the third set, Itália beats Brazil, 35 against 25, a Brazil. 2 points more for the team of Italy, 4-2. The team of Italy, we have Roberto Iroldi, 40 years old. We started actually in 2011, his international debut was in 2014. He has won bronze medal by teams in the World Parachampionships in the year 2015, 2016, and two bronze teams in 2014, 2016, in the Paracontinental Championships. Elisabella Tamiino, silver medalist in the Paralympic Games in London, 2012. She also had two bronze medals, one individual and other teams, in the World Parachampionships. Now, back to the team of Brazil, who starts this fourth end. Francisco Cordeiro vai iniciando, então, agora, esta quarta série. Ovento bastante e forte na direção contrária, os raqueiros. Oito pontos, os tiros da equipe do Brasil ainda se mantendo à direita do alvo. Eight points for the Brazilian Archer, in his first era of this fourth set. Now, Fabiola Degovic. Nine points. Alcança ali o círculo amarelo, Fabiola Degovic. Brasil, com 17 pontos, nesse início de quarta série. Agora, o time da Itália, que se prepara. Nove pontos, de Roberto Ayroldi. Ainda um pouco incomodado com a sua posição em sua cadeira de rodas, a Elisabella Migno. Ela se prepara agora para o seu tiro. Acaba de alcançar a ancoragem. Nove pontos, quase atingindo a primeira flecha de seu companheiro. Dezoito pontos contra 17. Da equipe brasileira, que volta agora para a segunda metade desta última série. E é Francisco Cordeiro, de novo, que atira. Situação bastante difícil essa, com esse vento contrário. Cinco pontos. Do lado oposto, agora, do que estavam as suas flechas, sempre à direita do alvo. Agora, ele atira no círculo azul à esquerda do alvo. Oito segundos restantes para Fabiola Degovic. Cinco. Dois segundos, e ela dispara. Cinco pontos também, na parte superior do alvo. Brasil, 27 pontos. Apenas nove pontos a mais que a Itália, que ainda faltam duas flechas a serem disparadas. Dois segundos, e ela dispara. Eight points for Roberto Iroldi, from Italy. 26 points. Just one point behind Brazil, but still has one arrow left for this fourth and last end. Oito pontos de Elisabetta Menino, dando vitória, então, à equipe da Itália. 34 pontos contra 27 do Brasil. Mais dois pontos, então, pelo sete, para a equipe italiana, vencendo o Brasil. 26, Aduiz. O time of Italy just beat Brazil, winning this match 6 by 2. Scoring 34 points in this last end against 27 points of Brazil. Aduiz. ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL